Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Deal sobre novidades de Minecraft. E hoje eu vou trazer para vocês aqui todas as correções, todas as adições que foram incluídas na versão 1.15.2 pré-release 1 do Minecraft Java Edition. É muito importante ressaltar que com essa versão, além das correções e além de algumas adições, também foi confirmado o prazo de lançamento dessa versão. Que deve sair aí até o final da semana que vem, de acordo com a própria Mojang. Agora, vamos lá para todas as modificações. E a gente já começa aqui no menu. Quando você aperta em multiplayer, agora vai aparecer essa mensagem aqui. Lembrando que como a gente está numa snapshot, então ela ainda não foi traduzida, mas eu vou fazer uma tradução rápida aqui para quem não entende inglês. O objetivo deles é mostrar que eles não têm controle do conteúdo que é mostrado, que é gerado nos chats. Quando você está jogando em um servidor multiplayer. Provavelmente já deve ter rolado alguma coisinha aí de xingamento, alguma coisa assim. Que eles tomaram um processinho ou no mínimo uma dor de cabeça para eles adicionarem isso aqui. E do resto, continuou normal. Bom, agora vamos voltar aqui e vamos ver o que todo mundo quer saber, que são as modificações com as abelhas. Uma das coisas mais legais que foi adicionada nessa versão 1.15.2 do Minecraft é o seguinte. Eu estou aqui com uma picareta com toque suave. E quando eu vou quebrar essa colmeia aqui, olha só. As abelhas não vão ficar nervosas comigo. E na versão 1.15.1 para trás, as abelhas ficavam nervosas e iam atrás de você para te dar uma picada ali. Era bem complicado, né? Outra coisa que também foi resolvida nessa versão, quando uma abelha spawnava e ficava presa em um barco. Ou seja, quando você tentava transportar a abelha em um barco. Deixa eu tentar colocá-la aqui no carrinho. Beleza, consegui. E você quebrava esse bote ou ao mesmo tempo aqui o nosso carrinho. Essa abelha não reconhecia as colmeias que estavam em volta, né? Então, na hora de você transportar essas abelhas para outro lugar, meio que elas não entravam de novo nessa colmeia. Então, você não conseguia transportar elas assim, a não ser levando com a corda. O que era bastante complicado quando você tinha que transportar de um bioma muito longe, entrar pelo Nether e chegar lá no seu spawn ou lá na sua casa. Quando as abelhas foram lançadas na 1.15, muita gente ficou animada e correndo atrás aí de uma farm. Porque agora elas polinizam, ó. Assim que elas, depois que elas passam de uma flor e passam em cima de qualquer semente, elas polinizam. Ou seja, elas aumentam a velocidade de crescimento de sementes. A questão é, na versão 1.15.1, as abelhas não memorizavam quantas sementes que elas polinizavam. Ou seja, era praticamente infinito. Até elas chegarem lá na colmeia, elas polinizavam várias e várias sementes. Agora não. Agora elas têm o limite que foi pré-definido, só não estava funcionando antes, de 10 sementes que elas podem polinizar. Então, isso infelizmente vai afetar a eficiência de algumas farms que utilizam esse buff, né? Essa polinização através das abelhas. Outro bug que também foi corrigido nessa versão é que, antigamente, quando você quebrava a colmeia com um bloco do lado, a entidade que estava aqui dentro sumia. E agora ela não some mais, ó. Duas marcações significa que tem uma abelha aqui dentro. Quando as abelhas foram adicionadas no seu mapa, ela tinha 5% de chance de spawnar em alguns biomas. Agora isso mudou um pouco, né? Pra ela ter chance de spawnar, ela tem que estar no máximo 2 blocos de distância de uma flor. E aqui a gente vai ver se a gente consegue ter a sorte de spawnar uma colmeia em uma dessas árvores aqui, já que é 5% apenas de chance. Será que vai dar? Ai, meu Deus. Nossa, isso aqui não vai dar. Essa aqui não deu. E essa aqui também não nasceu. Então, realmente, é muito raro a probabilidade de spawnar colmeias nas árvores. Ainda mais agora com essa restrição das flores. E por falar em chance de spawnar colmeia, no bioma das flores você tem agora no máximo 2% de chance de spawnar as colmeias. Na floresta, nos vales, na floresta de bétula, a floresta de bétula grande, as colinas de bétulas e as colinas com florestas de bétulas grandes, você tem 0,2% de chance de achar as abelhas, ou seja, as colmeias. Então, realmente, agora tá ficando cada vez mais raro você encontrar essas criaturinhas tão charmosas. Outro bug que foi solucionado, e vocês podem avisar lá o Forever que tava com, inclusive, um probleminha pra poder levar as suas areias do deserto pra sua farm de guardião, é que, antes, as fornalhas, elas perdiam a força quando tinham que fazer uma curva ou passar perto de blocos. E agora, isso finalmente foi corrigido. Outro bug que também foi corrigido, que é quando você jogava a poção da invisibilidade no arangole e você batia nele, aquele aqui, ó, aparecia, como vocês podem ver aí na versão antiga, a armadura dele quebrada e que dava um negócio bem maluco, né? Era um bug bem bizarro. Uma pequena mudança que também veio com essa versão é a seguinte, tá vendo aqui em cima tá escrito pré-release 1 single player? Então, se eu mudar aqui, ó, abrir pra LAN, olha só, vai mudar pra multiplayer LAN, ou seja, o seu modo de jogo agora vai estar escrito na janela. É inútil? É. Mas eu achei que era interessante trazer aqui pra você ficar sabendo. Agora, você pode definir se você quer que spawne os saqueadores, as patrulhas, né, que vão atacar suas vilas, e também os vendedores ambulantes no seu mundo, tá? Foram adicionados dois comandos. Vamos lá. O primeiro é o... do patrol spawne, aqui, que você vai definir se você quer false ou true. False é false, ou seja, não vai spawnar e true é verdadeiro. Beleza? E o segundo, a segunda game rule, é do trader spawn, que é essa aqui, do trader, você pode definir também, false ou true. Outro bug que também foi corrigido nessa versão, é que, nas antigas, eu tô aqui na 1.15.1, ao descer a escada, você poderia ativar a elytra pra aumentar a velocidade que você desce uma escada aqui, ó, por exemplo, tô aqui em cima, né, então vou ativar a elytra, e olha só a velocidade, como a gente pode, é, descer a escada. Agora, nessa versão, você não pode mais usar esse bug da elytra, então você não consegue descer, é, com ela rapidamente, inclusive, uma coisa que até, o próprio Shizuma falou, é que se você apertar barra de espaço, pra ativar a elytra, é como se você estivesse subindo a escada, realmente, isso aqui não faz muito sentido, não. Nem usar a elytra na escada, pra ser sincero, mas também apertar barra de espaço, também não faz sentido você subir na escada. Outra coisa que também foi corrigida nessa versão, é que agora, o hopper, ou seja, o funil, ele consegue pegar mais de um favo de mel ao mesmo tempo, o que tava dando alguns problemas aí, nas farms, nas versões 1.15.1, e é claro, na 1.15. Outro bug que também acontecia em outras versões, era o seguinte, se você tem aqui, um bloco de cimento, e você, joga ele, além dele dropar, olha só, ele dropa, quando cai de, um lugar que tem uma profundidade maior que dois blocos, o que não acontece aqui, vamos fazer o teste, agora, funciona, mas tá vendo, aqui que tem mais de dois blocos de profundidade, ou dois blocos de profundidade, ele dropa o bloco, que não faz nenhum sentido, e outro bug que também tava acontecendo, relacionado aqui, com o cimento, era o seguinte, se você colocava o cimento aqui, a areia, funcionava, você colocava aqui, também funcionava, agora, se esse bloco caísse de algum lugar, e mesmo em contato com a água, ele não virava cimento, e isso também foi corrigido, nessa versão 1.15.2, do Minecraft, olha só que bug estranho, você coloca ele aqui, vira, você coloca ele aqui, cai, não vira, olha só, e por último, mas não menos importante, um bug que também foi corrigido, é o seguinte, eu tô com a poção aqui, de regeneração 2, eu vou tomar essa poção, vou ficar aqui com a regeneração, agora eu vou chegar perto de um beacon, que também me dá regeneração 2, tá aqui, 16, 15, 14, 13, e agora, eu vou sair perto desse beacon, e o que vai acontecer, é que eu vou recuperar o tempo, da poção de regeneração, que eu tomei antes, ou seja, antigamente, quando você, tomava uma poção, e chegava perto de um beacon, que te dá aquele mesmo efeito, você meio que perdia o efeito, daquela poção, então se você tomar uma poção, de tipo, 4 minutos, chega perto de um beacon, que te dá o mesmo efeito, ele vai te dar efeito, por 16 segundos, e depois que você sair, de perto desse beacon, você não recupera o tempo, daquela poção que você tomou, na verdade, você perdia isso, e agora, isso foi corrigido, eu normalmente, não tomo muitas poções, no meu mapa, mas para quem toma, e agora tem uma galera, jogando lá, nas aventuras do Dio, e eles usam bastante, as poções, espero que, esse problema, não infrinja mais, eles, lá no mapa, espero que todas as novidades, aí, tenham te alegrado, espero que você tenha gostado, de todas elas, comenta aqui embaixo, quais você não gostou, quais que você espera, que ainda não checou, e é claro, se inscreva, para receber, mais novidades, de Minecraft, tanto Java Edition, quanto a Bedrock Edition, e assim que sair, o snapshot, eu vou trazer aqui, para vocês, se não na mesma hora, no mesmo dia, pelo menos, então, seja muito bem-vindo, no canal, se você não nos conhecer, a gente faz vídeo, de aventuras, a gente faz vídeo, também, de atualizações, além de vários tutoriais, com redstone, e de construções, para você, e se você já é inscrito, não deixe de deixar, aquele like, e também, compartilhar com os amigos, as últimas novidades, de Minecraft, que acabaram de sair, muito obrigado, e até a próxima, fui!